Eu só vou esmiuçar antes de passar para a Juliana Lopes e para o Telcuri, esse bastidor que a gente trouxe mais cedo, eu e a Thais Arbex, que numa conversa o novo ministro da Justiça garantiu à Lula que vai dar continuidade aos inquéritos que correm dentro da Polícia Federal, deixar a autonomia da Polícia Federal. É o caso do escândalo das joias sauditas, que nós já dissemos, que eram presentes oficiais, mas foram vendidos pelo governo Jair Bolsonaro. Nós adiantamos ontem aqui no bastidor CNN que a Polícia Federal deve enviar até março uma comitiva de investigadores aos Estados Unidos, onde aconteceu a venda ilegal desses presentes. A ideia é que os agentes colham as provas necessárias para conseguir concluir a investigação ainda neste ano. Essa é a perspectiva do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e essa é a perspectiva também compartilhada por Ricardo Lewandowski, que esse inquérito possa ser concluído ainda neste ano. Lewandowski também não deve mexer nessas alterações, ou seja, intervenções, em outros inquéritos que são considerados prioritários pelo governo federal. Por isso, a importância de se manter o atual time, que são inquéritos que estão na fase final. É o caso, por exemplo, do assassinato de Marielle Franco. O próprio diretor-geral da Polícia Federal disse que até abril esse caso deve ser concluído. Além disso, há a expectativa de que até o final deste mês também saia o resultado da investigação sobre as hostilidades contra a qual o ministro Alexandre de Moraes foi alvo no aeroporto de Roma. Então, são diversas investigações que, como disse a Thais Arbex, trocar a roda no meio do momento em que o carro está andando pode fazer com que esses inquéritos sejam atrasados. E é isso que Lula não quer. Por isso que Lula foi categórico na conversa com o Ricardo Lewandowski, segundo nos disseram, que ele quer que a Polícia Federal continue andando como está andando neste momento. E aí